Tchurundera, tchurundera, lalaiala, uê Tchurundera, tchurundera, lalaiala, uê Tchurundera, tchurundera, lalaiala, uê É o pão de cutuca, neguinho, é nóis de tá Estava na rua, caiu, fúria e o G3 E botamos os mané pra correr outra vez Tentou bater de frente, viu como é que é Não já diz São Manuel, é nóis do Maravé Favela é cultura, é aprendizado Pode ser do lado bom também, com o mundo errado Parece que tá na favela, que acontecerão Polícia vem, fecha, sina, inocentes morrerão Depois reclamam pro ver pessoas amadas Não sabem da real, não sabem mesmo de nada Já fico na favela, maconha, craque e pó O bagulho tá à tona, é dessas pra pior Tchurundera, tchurundera, lalaiala, uê Tchurundera, tchurundera, lalaiala, uê Tchurundera, tchurundera, lalaiala, uê Tchurundera, mano, vai, volta pra cantar Fizeram por aí que o mar até não pô lavar E na antiga tá ciente, só pô lavar, boy Bonde do Regis pelo certo, vê, pô, macarraba A igualdade está conosco, é isso que te dói A inveja é pesada para um povo só Que vida com seu parceiro não vai resistir Passa a sua, eu passo a minha pro mundo melhor Mas não venha me de forças porque vai cair Tchurundera, tchurundera, lalaiala, uê Tchurundera, tchurundera, lalaiala, uê Tchurundera, tchurundera, não tem pra onde correr Tchurundera, tchurundera, nós vamos pegar www.diretoriadofunk.com O morro em qualquer lugar, a gente esteja onde for A liberdade vai cantar para os cristão privado Tenha fé, pura, calma, no lixão, nasce, pô Convocação do Pantapica, pegar listão Júnior, babacote, aloirinho e pezão Perna de jogué, nós que tamo, sem perder a linha Caveira e contenção, valeu o meu mano, pestinha Os bota tentou brotar, tiveram que correr Henrique, macho, neguinho, lembrinho, zóio, nene É pé em dois, prosperidade, um salve e uma boa Fortalecendo o grandão, os mano da Lemoa Tonini, maicon, magrão, bonde, vai, vai, de Um beijão no coração de todos da Ciri A chapa tá esquentando, acabou de esquentar Padre, macarrão, corebambu, é nóis que tá Cachorrão e cabeção, é nóis na vida louca Totô e o MM, boladão de fuzil na boca Lambari de matraca, fechado com nóis, neguinho Caroço de ganade, de pistola, o maquinho Dona tá trocando, olha, não é brincadeira Já destravou o soneca, guerreiro, mano, ferreira Fina do negocio, isso agora estou com Deus no céu Jardim é o bonde do Tuca, Jardim e São Manuel Tchurumdeira, tchurumdeira, lalaiá, lalaiá, uê Tchurumdeira, tchurumdeira, lalaiá, lalaiá Tchurumdeira, tchurumdeira, não tem pão de correr Tchurumdeira, tchurumdeira, bota pra cantar Sem neurose